Bom, então, como que a gente vai fazer essa mudança? Dei uma cortadinha aí, porque fez um barulho, um ruído estranho, e aí poderia atrapalhar o áudio, tá? Então, eu cortei e estou reiniciando. Então, como que a gente vai fazer essa mudança de base? Como vocês já conhecem, né, essa mudança. Então, nós queremos, na verdade, a reatância do nosso conjunto de máquinas, em PU, né? Só que nós queremos na base que a gente vai trabalhar. 0,25 está na base da potência agregada e da tensão nominal da máquina. Então, a gente vai ter que multiplicar pela potência base que a gente quer, que no caso é 750 kVA. Vamos ter que dividir por 194,5, que é a potência nominal do conjunto, e multiplicar pela tensão de 0,38, que é a tensão antiga, pela tensão nova de 0,38, tudo ao quadrado. Aqui vai dar 1, né? Ops! Aqui vai dar 1. Vai dar 1. Então, é só a gente trocar aqui a base agora. Então, vai ficar 7,50 dividido por 194,5 vezes 0,25. Excelente! Então, nós ficamos aqui com o J, 0,964, PU. Então, na base do nosso conjunto aqui, do Z total, que é a base de 77,50, 0,38, a impedância de 0,25, PU, que é a impedância que a gente considera para o conjunto de máquinas, ela agora modificou para 0,964, PU. Prontinho! Vamos ver o que vai acontecer com a nossa corrente de curto-circuito terfásica. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou só colocar uma tinta aqui no meu canetão aqui, tá? Só um pouquinho aqui. Então, agora a gente vai fazer o nosso equivalente, né? Nossa impedância equivalente. A gente já tinha um Z total, né? Então, um R e um X de Z total. Vamos ver qual era esse valor. A gente tem anotado do nosso exercício anterior, né? Então, se não me falha a memória aqui, 0,0283. E aqui, J, 0,0902. Isso é tudo em PU, né? Vamos botar o ponto A e aqui vamos para o ponto B, onde o ponto B é o ponto do curto-circuito. Aqui seria o nosso ponto A e aqui seria o ponto B, ok? A impedância da máquina vai entrar em paralelo aqui com esse conjunto, ó. A impedância da máquina vai entrar em paralelo aqui, certo? Então, bem aqui nós vamos ter J, 0,964P1. Vou colocar melhor aqui. Prontinho. Agora a gente tem que fazer esse equivalente, né? Isso aí não é muito fácil, isso aqui é muito chato de fazer, ok? Então, a impedância equivalente aqui vai ser o 0,0283 mais J, 0,0902 em paralelo com J, 0,964 dividido pela soma, né? Seria 0,0283 mais J, 0,0902 mais J, 0,964. Ok. Vamos ver quanto vai ficar isso daí, então, né? Vamos usar a calculadora, essas pontinhas aqui eu não fiz. Vou fazer aqui com vocês. 0,0283 vezes 0,964. Primeiro produto lá de cima, a quantidade J, 0,0. 2, 7, 3. Ok? Menos, que J com J aqui vai dar menos 1, né? 0,0902 vezes 0,964. Então, aqui deu 0,08695. Então, vamos aproximar para 870, tá bom? Vai ter três algarismos ali significativos. Aqui embaixo, antes de prosseguir, eu gosto sempre de refazer as pontinhas. Então, 0,083 vezes 0,964. 0,0273. E 0,0902 vezes 0,964. 0,0870. E agora, a sominha, né? 0,0283 mais 0,964 mais 0,0902. 0,0903. O J, 1,054. Então, seria, acredito que esteja correto aí. Vamos dar mais uma conferidinha. 0,0902 mais 0,964. 1,054, 1,054, o 2 eu tirei fora aqui. Ficou isso aí mesmo. Excelente. Agora, nós temos que fazer essa divisão, né? E para fazer essa divisão, aqui a gente não pode considerar só o módulo. Cuidado, tá? Já aconteceu também avaliações. O pessoal aí considerou só o módulo, dividiu e pronto. Era o Z equivalente, tá? Então, a gente tem que fazer as duas coisas. Módulo e fase. Então, tem que ter módulo e fase em cima, módulo e fase em baixo, porque é a fase que vai ditar para a gente depois como que ficou a nossa impedância como um todo. E é importante a gente ver como a impedância ficou, tá bom? Então, aqui na minha calculadora, tem até um jeito de a gente fazer isso daí mais rápido. Então, aqui a gente pode passar direto para polar. menos ponto zero, oito, sete, zero. E o J é ponto zero, dois, sete, três. Igual. Então, o módulo aqui deu zero vírgula zero novecentos e doze. Ok? Estou em graus aqui, tá bom? Então, o ângulo deu cento e sessenta e dois vírgula cinco sete e nove graus. O ângulo de baixo, vamos fazer as módulos, passar para polar, ponto zero, dois, oito, três. Um ponto zero, cinco, quatro. Então, é lógico que esse módulo aqui é muito maior que esse, né? Então, a gente espera encontrar aqui algum ângulo próximo disso aqui. Então, um vírgula zero, cinco, quatro mesmo, com um ângulo certamente muito próximo de noventa. Então, oitenta e oito vírgula quatro meia dois graus. Vamos fazer essa divisão agora. Ponto zero, novecentos e doze, dividido por um ponto zero, cinco, quatro. E a gente obtém zero vírgula zero oito meia cinco, com um ângulo de cento e sessenta e dois ponto cinco sete nove menos oitenta e oito ponto quatro meia dois. Então, o ângulo aqui de setenta e quatro ponto um e sete graus. Ótimo! Então, qual seria o Z equivalente desse conjunto, tá? O Z equivalente desse conjunto na forma retangular agora. Vamos passar aqui para o retangular. Ponto zero, oito e meia cinco, com um ângulo de setenta e quatro, com cento e dezessete. Então, nós vamos ter uma resistência de zero ponto zero. Vinte e três sete mais uma reatância de zero ponto zero, oito, três, dois. Pelo. A gente pode até comparar com o valor antigo, né? Olha que interessante, né? Houve uma redução do equivalente, né? Porque esse aqui é um Z total antigo. Obrigado.